O que fazer daqui pra frente? A gente vai voltar ao vivo lá para o mercado da produção, onde está Bruno Protássio. Bruno, a gente quer saber, e todo mundo que está em casa também, né? Qual a situação de momento agora? O mercado funciona normalmente? Está tudo acontecendo? De que forma hoje, nesta segunda-feira? Dia de recomeço de vida para muita gente, dia de recomeço especialmente para quem teve a barraca destruída. Como é que estão as coisas por aí? A movimentação continua por aqui, de comerciantes, de clientes também, nas áreas principalmente que não foram afetadas, obviamente, né, Douglas? Aqui a gente mostra todo o cenário de destruição que a gente mostrou também na reportagem agora. Nós estivemos aqui na manhã de sábado observando que muitos estavam contabilizando os prejuízos. Quem tinha sua barraca nessa área aqui perdeu praticamente tudo, porque esta foi a região mais afetada pelo incêndio. Como aconteceu na área externa do mercado da produção, atingiu feirantes aqui que ficavam nessa região conhecida como Feira Livre. Você ouviu do administrador do mercado que eles vão buscar esse auxílio aos comerciantes. O seu Mário Jorge dos Santos conversou com a gente no sábado, está aqui mais uma vez. Seu Mário, já foi feito algum auxílio por parte da administração do mercado? Vocês já receberam algo de sábado para cá? Só a gente fez, a prefeitura onde estava aí, fez só o cadastro, o que perdeu, as coisas que perdeu. Tudo anotado. Falaram que hoje vinha para cá para resolver tudo isso. Eles falaram que hoje vinha para cá para tentar recuperar alguns materiais, o que eles vão fazer? Fazer de novo, medir os tamanhos do barraco que era feito, para no mesmo conto fazer outro barraco. Eles se comprometeram a fazer? Fazer a metade de venaria e o resto de madeirito. Construção das barracas aqui? Eles dizem que ajudaram. Então aguardando aqui, esperando para ver o que vai acontecer, se vai melhorar mesmo. Eles falaram que horas isso vai acontecer hoje? Eles dizem que vinha hoje, não falaram o horário, né? A partir de hoje, 8 horas mais ou menos, né? 8 horas. Eu acho que sim. Eu hoje não fui nem trabalhar, por causa que também não tem mercadoria. Queimou tudo no fogo. Frizo não tenho, foi dos frisos que queimou. A balança também queimou. A bomba d'água queimou. Nesse momento a ajuda é muito importante, né? Para tentar... Se ajudasse era bom demais, rapaz. Era. Se ajudasse era bom. Muito obrigado, viu, Sr. Jorge? Que Deus abençoe, que vai dar tudo certo daqui para frente. Eu vou mostrar aqui, Douglas, que segue o mercado do outro lado, nessa parte externa, na feira livre, com comerciantes, aqueles que não tiveram suas bancas afetadas ou que pelo menos não tiveram todas as bancas, toda a estrutura delas afetadas. Então, nessa área funciona normalmente, assim como estava acontecendo também já no último sábado. Aqui havia um isolamento, mas que foi retirado para a perícia do corpo de bombeiros. A própria Defesa Civil Municipal esteve aqui também no sábado. Então, essa área aqui, os comerciantes que não foram afetados continuam com os seus trabalhos normalmente. Essa área é basicamente de vendas de frutas e verduras, em sua maioria. Apesar dessa região, alguns não tiveram suas mercadorias afetadas. Apesar disso, aqui, outras tiveram basicamente quase toda a estrutura também danificada. Se você observar aqui, por exemplo, esta banca ainda se manteve até certo ponto, mas o telhado foi destruído, a parte mais próxima que ficou ali das chamas também ficou tudo destruído. Vai ser preciso também aqui fazer toda uma estrutura, refazer. E pelo que a gente ouviu agora do Mário Jorge, há o comprometimento da Prefeitura, através da administração do mercado da produção, de auxiliar na reconstrução destas barracas que ficavam neste ponto. A gente não teve o número exato de barracas atingidas, porque tiveram aquelas que foram completamente destruídas e aquelas que foram atingidas parcialmente. O que nos passaram é que o número gira em torno de 15 a 20 barracas, mais ou menos, somando tudo. Então, é um trabalho que vai ser necessário para auxiliar pelo menos até 20 feirantes e comerciantes aqui do mercado da produção, que foram bem prejudicados e muitos que perderam até todas as mercadorias e agora vão em busca de um recomeço. Volto com você, Douglas. Bruno, muito obrigado pelas informações. Impressionante que o trabalho do Corpo de Bombeiros foi eficaz e fundamental para que essas chamas não atingissem outras áreas do mercado da produção. São bancas coladas, praticamente uma nas outras. Então, uma parte foi atingida, outra não. Olha só as imagens aí para você ver. É muito fogo, é muito trabalho, o desespero é grande, porque esse fogo podia se propagar para as outras barracas. Mas providencialmente, o Corpo de Bombeiros aí trabalhando e fazendo com que esse fogo ficasse restrito só nessa área. Não ultrapassasse esse campo, porque aí seria uma tragédia total. A gente fala de 15 a 20 famílias que sobrevivem do dinheiro dessas vendas de verduras e frutas nesse espaço e que agora precisam recomeçar. O senhor Mário Jorge falou que alguém da prefeitura disse que a partir de hoje vai lá para ver o prejuízo, ver como é que vai ser reconstruído, uma parte de alvenaria, outra parte de madeira. Mas aí, gente, nessas imagens que a gente vê, é um caos total. E o medo grande dessas chamas atingirem outra parte do mercado da produção. E não é para menos, é o medo natural de todo mundo. Mas o trabalho, mais uma vez, do Corpo de Bombeiros e a população também ajudando. Vem cá, ajuda, porque senão a gente fala de um incêndio com 15 a 20 famílias prejudicadas, que sobrevivem exclusivamente, praticamente disso aí, mas a gente poderia estar falando de um número ainda maior. Graças a Deus, tem a população ajudando e o trabalho, repito, providencial do Corpo de Bombeiros que conseguiu fazer com que essa área de fogo não se expandisse, não se ampliasse. Ainda bem, graças a Deus.